Os pais do meu amigo viajaram, deixaram a casa sozinho Num momento nem pensaram que seu filho poderia ter ideias Um pouco indecentes para eles, mas perfeitas para nós Eu sei que tudo nessa noite foi perfeito Nosso plano aconteceu e não teve nenhum defeito Sim, agora todas as lembranças, os momentos bons Daquela noite sem juízo, legalize, eu faço o som Yeah, yeah, eu sei que aquela noite foi perfeita pra nós dois Eu com você no quarto, com segundas intenções Mas você não quis fazer o que eu queria agora Quem não quer sou eu Foi mal, foi meu orgulho Mas fica tranquila que hoje a noite tem Os pais do meu amigo viajaram, deixaram a casa sozinho Num momento nem pensaram que seu filho poderia ter ideias Um pouco indecentes para eles, mas perfeitas para nós Eu sei que tudo nessa noite foi perfeito Nosso plano aconteceu e não teve nenhum defeito Sim, agora todas as lembranças, os momentos bons Daquela noite sem juízo, legalize, eu faço o som Eu sei que aquela noite foi perfeita pra nós dois Eu com você no quarto, com segundas intenções Mas você não quis fazer o que eu queria agora Quem não quer sou eu Foi mal, foi meu orgulho Mas fica tranquila que hoje a noite tem Os pais do meu amigo viajaram, deixaram a casa sozinho Num momento nem pensaram que seu filho poderia ter ideias Um pouco indecentes para eles, mas perfeitas para nós Eu sei que tudo nessa noite foi perfeito Nosso plano aconteceu e não teve nenhum defeito Sim, agora todas as lembranças, os momentos bons Daquela noite sem juízo, legalize, eu faço o som Yeah, yeah Legalize, eu faço o som E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.